A audiência iniciada por volta das seis da tarde contou com o plenário cheio Membros do Ministério Público, Secretaria de Saúde, Poder Legislativo e População estiveram presentes para os debates O pedido da audiência partiu do representante do Conselho Regional de Medicina Jorge do CRM, muitas pessoas com muitas dúvidas e algumas mudanças pediu à Comissão de Saúde que fizesse uma audiência pública para esclarecer o que está acontecendo, essas mudanças Com isso, o nosso gabinete está à disposição da população de Vila Napolitana Por isso, essa audiência pública para tirar todas as dúvidas Nós queremos discutir, nós queremos que o Poder Público Municipal discuta com a população coloque a população sabedora do que está pretendendo fazer e discuta com os médicos também e com os profissionais de saúde Durante a audiência, assuntos diversos sobre a saúde pública em Divinópolis foram debatidos O prefeito da cidade também esteve presente e falou sobre o Sistema Integrado Municipal de Saúde Então é toda uma renovação de processo que tem também a chegada do SAMU que já se instala também no outro espaço do pronto-socorro uma parte vira 50 leitos de uma unidade de 2 da Espitação de Deus e outra parte sede do Consórcio Regional de Saúde de Urgência e Emergência bem como o início efetivo de implantação do SAMU que a gente quer consolidar ainda nesse ano de 2014 A audiência foi realizada para tratar sobre a saúde pública em Divinópolis de forma geral Mas a partir das discussões, um dos assuntos mais debatidos foi a transferência de alguns serviços da UPA Central para a UPA Sudeste E apesar de dividir opiniões, a mudança já tem data prevista O assunto causou alvoroço no plenário da Câmara Alguns pronunciamentos foram realizados em meio a gritos e vaias da plateia Para o delegado do Conselho Regional de Medicina, a mudança da UPA Central poderá causar prejuízos para a população Estão querendo transferir a UPA Central para a UPA Ponte Funda Que fica a 5 quilômetros da cidade, um lugar de difícil acesso e que vai prejudicar mais de 90% da população da cidade A UPA Central é o único ponto, a única porta aberta da urgência e emergência para o SUS em Divinópolis Transferir ela para um lugar distante, ermo, sem segurança é um absurdo, é um crime que pode ceifar muitas vidas Já para o prefeito, todo o modelo de atendimento que será implantado irá trazer benefícios para a saúde no município Então nós temos que migrar esse sistema tradicional que não é colocado oficialmente no Ministério da Saúde Que não tem ajuda de custo e que não representa cobertura de saúde da família, mas é atenção primária Então nós temos que migrar, converter para o sistema de saúde da família Isso vai possibilitar dobrar a cobertura até o meio do ano usando a própria estrutura fixa que nós já temos nas unidades tradicionais